O Senhor já ouviu a nossa oração, o Senhor já ouviu a nossa súplica e o Senhor já manda dizer por esta palavra Vou cumprir o desejo do teu coração, mas é necessário que entre dentro de ti a tua paciência Porque eu sou Deus e eu não faço como os homens, os homens querem as coisas da noite para o dia Eu faço as coisas no tempo certo, na hora certa e o Senhor te diz, você não vai passar vergonha O que eu vou fazer na tua vida é grande e os teus adversários vão ter que ver que Deus ama a tua alma Haverá um cântico novo na nossa boca daqui para frente, nós vamos cantar com alegria, vamos cantar uma vitória O Senhor vai aparecer na nossa vida, o que está errado Ele vai consertar, o que está faltando Ele vai acrescentar E o que estiver na nossa vida nos atrapalhando, Ele vai tirar da nossa vida e o Seu nome será glorificado Haverá um cântico novo Uai, seu app de vídeos curtos